Música 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 DnM continua aqui diretamente da E3 2018 E a gente tem um momento agora, esse vídeo É um vídeo que... é um vídeo de denúncia É um vídeo onde você que tá assistindo Em primeiro lugar, vai lá, assina o canal Compartilha esse vídeo, toca o sininho aí Pra ser notificado quando tiver vídeos novos aqui Mas é um vídeo de denúncia, o que que eles fizeram com você? Eu amo esses cara Ué, mas você tava chorando É chorando de alegria CD Project Red São família, se os caras quiserem entrar na minha casa Os polonês sim Eu aceito, você polonês Quiser entrar na minha casa lá, abrir minha geladeira De cueca, vai Cês são família, caralho Cês são família, amo vocês Fala sobre o jogo, velho Só vou dizer uma coisa pra vocês A última vez que eu saí de um estado Desse de uma apresentação, sabe quando foi? Dois anos atrás a apresentação de The Witcher 3 Com os polonês Com os polonês, esses polonês aqui, eu amo vocês, caralho Tá que pariu Mas fala, o que que cê viu aqui dentro? Cara, não fala, fala o que que cê viu Eu vi 50 minutos do game, cara Gameplay, o cara jogando ali, ele errou, sabe O cara errava algumas coisas, tipo, cê via que tinha um cara jogando Basicamente é o seguinte RPG, cyberpunk Aquela raiz, veia Sabe, William Gibson Aquela coisa assim, full cyberpunk mesmo Começa do início da você Na hora da criação do seu personagem Cê já começa a falar assim Cê não vai ficar escolhendo classezinha de personagem Não Você vai determinar quem você é jogando Legal isso aí É do caralho Legal isso aí O que você escolhe no começo é qual é o seu passado Não tem classe Então cê veio Quem você é sem os implantes? Enquanto humano E aí cê começa a jogar E aí tipo, cê começa o jogo Cê não tem HUD Primeira pessoa sim, tela seca Cê não tem HUD na vida, filho? Não tem Cê precisa colocar o olho pra ter o HUD Cê precisa trocar seu olho Puta, animal isso Tipo, lá durante o jogo Tipo, tem várias coisas Tem vários Ele é uma mistura Ele usa alguns elementos de The Witcher Tipo, as poções Que aqui são drogas Cê dá uma cheirada E dá um Tá ligado? Tipo, pra combate De cura E aí você tem armamentos normais Tipo, cê pega uma Cê tem lá uma pistola Aí você quer melhorar a sua eficácia com a pistola Cê vai colocando implantes Cê quer saber quantas balas cê tem nessa pistola Cê tem que colocar um implante que converse com a pistola Cê quer... Nossa, mano, tem uma possibilidade assim Cara Abre um leque de possibilidade Não Cada pessoa vai jogar um jogo É basicamente isso Cada pessoa vai ter um personagem completamente diferente Então, que é totalmente diferente do outro Por exemplo, ele falou assim Aqui, o nosso build da personagem Ela tá meio ninja Ela tem um... Do braço dela Uma katana Saem... Saem duas... Duas facas, assim Então, tipo, ela tem um... Pra combate de proximidade Ela tem salto duplo Tipo... Coisa de ninja Coisa de ninja Ela pula e pula Mas ele falou Mas se você quiser ser o exterminador do futuro Andar pesado Tanque Tipo, tanque Você pode ser É isso Você vai determinar através dos implantes do seu personagem Como ele vai ser E a maneira como o mundo se relaciona com o seu personagem Também é determinada por como você se veste Tá Não só pelas suas ações Mas porque eles falam Estilo Isso é... Quando o cara falou isso Eu falei Mano, esses caras entendem cyberpunk Ele falou O estilo é tão importante quanto o combate Aqui Então você tem que usar uma jaqueta maneira Com um logo que diz quem você é Que não sei o que lá Que ela dá um boost no seu street credit Quanto custou o outfit do personagem? É isso Meu amigo E igual como o The Witcher 3 também Por exemplo Que porra Cada ação daquele jogo impacta o jogo inteiro Aqui é a mesma coisa Por exemplo Se você assume um side quest Fala Não, vou fazer isso pra você Aí o cara Fala assim ó Eu preciso de dinheiro adiantado Se você não faz Vai dar merda Ele falou Ações tem consequências Que tornam tudo mais complicado pra você É a vida É a vida Tem que agir correto ou não Foda-se Depende de quem você é O que você quer fazer E o mundo velho Nossa O cara dirigiu o carro Os NPCs Tinha gente na rua E tal Lotada a cidade Chama Night City Cidade lotada de NPC E você Cada um tem uma coisa Porque você tem as gangues Você tem as pessoas normais Você tem as pessoas que trabalham pras corporações Que como todo bom Cyberpunk Night City é controlada pelas mega corporações É um América Estados Unidos distópico Numa timeline Meio diferentonas CD Project Red cara Esses caras Quando eles fazem jogo Eles fazem um jogo que muda a porra da indústria Você tem que aprender a falar polonês agora pra falar com a sua família Eu preciso cara É isso Quiser entrar em casa lá Abrir a geladeira de cueca Vai Vocês são bem vindos Curta o vídeo Assina o canal Cyberpunk 2077 Caralho Vai ser o jogo do ano Não importa o ano que sair Até 2077 Eu tô falando Cara Fanboy desde já Tá É isso Meu Deus do céu cara Que jogo Polonês ou não Se liga porque a GameXP vai acontecer em setembro Os ingressos já estão sendo vendidos É um parque temático videogame Primeiro parque gamer do mundo Então vai acontecer entre 6 e 9 de setembro Rio de Janeiro Os ingressos já estão à venda Garanto o seu Não se esqueça aí de curtir o nosso vídeo Assinar o canal Muito obrigado aí pelo apoio a cobertura do The Enemy aqui na E3 2018 Valeu